Para mim, a presença aqui na Tuca tem um efeito simbólico, afetivo, muito grande. Eu, como prefeito, vim muito aqui, sou muito ligado a essa comunidade. Então, eu agradeci muito ao João Mota de ele ter tido essa lembrança de me convidar para abrir aqui a votação do Sistema Estadual de Participação Popular na área da consulta popular, que é um exemplo que o Rio Grande do Sul está dando para o mundo. E isso não é um mérito de governo A, B ou C ou D, é mérito da comunidade mobilizada que sempre exigiu aqui em Porto Alegre ter uma participação direta nas decisões públicas. E isso nós estamos fazendo também no Estado. Essa consulta, ela traz uma inovação importante. Nós já fizemos uma enquete sobre a reforma política, agora estamos fazendo uma consulta mais ampla para que o Rio Grande do Sul participe desse grande debate nacional. Como vocês sabem, o Congresso não está disposto a fazer uma reforma política. O próprio relator, que substituiu o deputado Fontana, que queria fazê-la, apresentou uma reforma política que é uma vergonha. Envergonha o nosso partido, envergonha o parlamento. A reforma que ele está propondo, na verdade, piora o sistema político brasileiro. Não cria nenhuma dinâmica nova no sistema político, não fortalece a autenticidade dos partidos e não fortalece a participação direta da sociedade também. Então é muito importante que nós, aqui no Rio Grande do Sul, votemos também nesta consulta sobre a reforma política para pressionar democraticamente o parlamento para se acordar e dar resposta ao que ocorreu nessas grandes mobilizações populares do início do mês passado. O meu primeiro voto, eu e o governador começamos a votar aqui, é sobre a regularização fundiária da área. É muito importante. É uma luta muito antiga. Vila Campo da Tuca, Vila São Miguel, Chacra das Bananeiras, Chacra dos Bombeiros, Vila São José do Estadeu, Vila São Pedro, todas precisam de regularização. E a segunda prioridade nossa, que a gente sente que vai acontecer, são as políticas sociais. No Rio Grande do Sul, há muitos anos já se tem diferentes sistemas, modelos, instrumentos de participação nas decisões sobre orçamento do Estado. E a partir desse nosso governo, nós estamos ampliando esses instrumentos, criando gabinete digital e outras formas e resgatando aquilo que era fundamental na época do orçamento participativo da consulta, que é a votação das prioridades do orçamento, que começam a partir do dia de hoje através da votação virtual e amanhã tem sequência também o virtual, mas também a votação presencial em mais de 5 mil lugares de todo o Estado do Rio Grande do Sul, em escolas, delegacias, câmaras, prefeituras, enfim, pontos públicos. Portanto, estamos com muita expectativa. Nos últimos anos, nós já tivemos mais de um milhão de pessoas votando, isso representa 15% aproximadamente do doutorado gaúcho. É o maior processo participativo na área pública no Brasil. Portanto, a expectativa é que mais uma vez a população tenha nesse espaço a oportunidade de decidir e orientar o governo para suas políticas e suas decisões no que diz respeito às verbas do seu orçamento. E é um exemplo que a gente vai dizer. É um exemplo do Rio Grande do Sul e do Campo da Tuca. Um grande abraço ao professor. Obrigado. 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 Obrigado.